Ah, meu Deus, e esse ônibus que não vem nas imediações do cemitério a essa hora? Eu não gosto de ficar aqui, não. E olha lá, lua cheia. É hoje, é hoje que vai acontecer. Meu Deus, ué, você não sabia? Sempre quando surge a lua cheia, costuma aparecer aqui perto do cemitério a alma penada da velha noiva. Olha, nessa rua aí de baixo, morava uma velha senhora, Dona Marieta. 30 anos ela ficou viúva, 30 anos. Depois ela resolveu se casar novamente. Aí no dia do seu casamento, ela estava linda, com vestido de noiva. Na hora que ela ia se casar, na hora que ia se casar, quando ela ia se casar, ela de repente teve um ataque cardíaco fulminante e morreu antes de se casar. Vestido de noiva. E aí é que veio o pior. Desde então, costuma, exatamente, em noites como essa. Olha lá, até o céu está tenebroso, olha a lua cheia lá. Costuma aparecer a alma penada da velha noiva. Ah, não. Esse ônibus não veio, me dá um medo, dá nada de ficar aqui. Ah, não. Me dá um... A noiva! A noiva! A noiva! A noiva! Desde essa época, costuma... Noite de lua cheia, aparecia a alma penada da velha noiva. Ah, não. Esse ônibus que não veio, eu tenho medo de ficar aqui. A noiva! 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 Mas costuma aparecer a alma penada da velha noiva. É verdade, eu tenho medo de ficar aqui essa hora. Ah, meu Deus do céu. Sim, volta aqui!